Música Penitele pronto, ratan konaba, ela variana, nia queixa e tribunal. Comandante Operacional Nacional, Superintendente, Sefe e Polícia, José Soares Atetem, Penitele pronto, ratan ela variana, nia queixa, banjira, tribunal notifica, tamo Penitele halou neknar, tir lei. Lei e ordem. Sim, ame pronto, ame ir a autoridade, para atabela controla e dané, mas ben anessa autoridade, segurança e da. Tui, artigo 52, code processus penalean, fo competência baia polícia, atabela halou identificação. Laus capturação, polícia ia obrigação, ia competência, atabela, identificação, 12 horas de tempo, baia polícia, pode explorar informação. Labeli interpreta, voa, na sala, danida, nem capturação, nem laus, nem identificação. Para atabela, descobre, nem é verdadeiro, nem é nevei. Quando lei é verdadeiro, então tem a rússiga, e polícia, mas, então, halou, então, serviço, baseia, balei. Não é, para atabela, ratur, ordem constitucional, que é nha fati. E a lourou, ronul, recém hito, fulão, julho, tinangne, ela variana, ron e defensor, ratou queixa, bat tribunal, rassouro, cunum, penitele, balu, tamala satisfaz, sua atuação, ele cita, ba, ela variana, nebe desconfia, desfama, líderes, xarana, guzmão, e a média social, foi nalais, né? Antes, nê, a lourou, recém rua, fulão, julho, tinangne, polícia nacional, investigação, criminal, halou identificação, bananha e di Facebook, ela variana, tamba halou publicação, húria desfama, líder, caíra, lá, xarana, guzmão. Emerenciana Martins, Tito Silva, Tiamen.